Boa tarde galera, 4h35 da tarde, hoje é domingo, é um lugar do Brasil, tô aqui com a Zinha, domingão, 20 de julho, de junho, é julho, junho, sei não, tô aqui no setorzinho aqui, não tem nada, nada, setor da capivara, não tem nada, o que tem é andorinha com força aí, deixa eu pucar aí, hoje é domingão, segunda voltinha diazinha, domingo passado e domingo agora, tudo de tarde, de pé né, pegando a coluna com um amigo meu, cuida pra encerrar, cuida pra encerrar, tá bom,